Em período de chuva, esse morador sofre. A água que desce das ruas acaba arrastando o barro e empossando bem em frente à casa dele. Não só empossa, como também vem sujeira, vem sacolinha, tudo que o pessoal lava em casa, todo dia tem que estar limpando aqui. Os moradores explicam que há dois bueiros nessa rua e não são suficientes para suportar toda a água. Quem mora há muitos anos no bairro pede a colocação de redutores de velocidade. Foi feito até um abaixo assinado para que fosse implantada a lombada na via. Só que até hoje, a promessa não saiu do papel. Passa muita criança de bicicleta e tal. Já pedimos, já veio vereador aqui, mas nem faz nada. O Jardim Filadélfia II existe há cerca de 15 anos. O bairro é novo, mas precisa de muitas melhorias. E a principal reivindicação dos moradores é em relação a um córrego que corta o bairro. E os moradores reclamam do mato que cresce em torno do rio e também o mau cheiro que vem dele. Quando chove, muda muito aqui. E a prefeitura também não está... Antigamente, estava limpando mais ali o mato. E ultimamente, deixou a desejar muito aqui. Boeiros também estão faltando ali. E tanto de redutor também, por causa de... Os carros passam muito correndo ali. E mais sinalização também. Os moradores garantem que, em anos anteriores, a prefeitura sempre realizava limpeza dentro e fora do ribeirão. Só que, de uns tempos para cá, o local está completamente abandonado. Outra preocupação dos moradores é em relação ao aparecimento de cobras no bairro que tem invadido as residências. Quem mora no local espera que a administração dê uma atenção especial ao bairro. Eu peço colaboração aí para eles virem arrumar isso aí, pôr um bueiro lá na esquina. Ajudar também, porque senão não vai, né?